Ó, e agora não tem mais intervalo, agora é diretão com notícia, velocidade 10 até 7 e 10 da noite. Ó, Araguaia chegando, hein, Dudu? Araguaia, não tem mais a câmera lá do Araguaia, não, né? Eita, irmão, tá chegando, gente. A cobertura da Record no Araguaia esse ano vai ser um negócio absurdo de bom. E quem vai estar lá, com certeza, vocês sabem, né? Nossa equipe toda aqui é ele, Fred Silveira, vai estar lá na Araguaia. Só que o Fred volta agora à tela do Cidade Alerta pra trazer outra informação. A Delegacia de Crimes Rurais apreendeu 2,5 toneladas, 2.500 quilos de defensivos agrícolas falsificados. Fred? Exatamente, Branquinho. A polícia começou essa investigação depois que um produtor entrou em contato com a Delegacia de Crimes Rurais e disse que o produto que ele havia comprado estava muito diferente do que ele tinha costume. Então, ele achou mais ralo, com uma cor diferente. Os policiais foram, então, até Anápolis e lá eles acabaram detectando dois lotes. Duas mercadorias, né, um material que era utilizado aí como agrotóxico, só que, na verdade, esses produtos eram falsificados. Inclusive, a polícia acabou descobrindo também que esses empresários de Anápolis, eles tinham a nota fiscal dessa mercadoria, mas a nota fiscal era adulterada. A polícia acredita que os comerciantes agiram de boa fé, mas foram enganados por um intermediário de uma empresa que, inclusive, já foi alvo de investigação da Polícia Civil de Goiás e também de Minas Gerais. Esses dois produtos, um deles é produto de um roubo que aconteceu em São Paulo em outubro de 2023 e os outros produtos, a polícia entrou em contato com a empresa que fabrica e não condiz com o lote desses produtos da empresa, o que representa, então, que se trata, sim, de produtos falsificados. Os comerciantes entraram em contato com a polícia, entregaram toda a mercadoria, eram 20 galões de um tipo de produto, outros 20 de outro tipo de produto, todos dois sem procedência, dando um prejuízo para esses empresários de mais de 400 mil reais. Detalhe, Branquinha, que essa não é a primeira operação que acontece somente esse mês. Eu conversei hoje com um delegado que disse que só esse mês foram três operações como essa com produtos falsificados. Na primeira operação que aconteceu no começo do mês, quatro pessoas foram presas. A polícia vai conseguir continuar aí as investigações, agora tentando encontrar esse intermediário da empresa que eu citei. Ele agora está sendo procurado pela polícia e ela consegue, então, fazer esse rastreio para tentar entender de onde veio essa mercadoria. É um negócio que movimenta milhões de reais e que os criminosos estão de olho. Mas a polícia também está em cima. Branquinho? Com certeza, né, Fred? Essa questão aí de fertilizantes, de defensivos agrícolas, é coisa que não é barata, né? E aí os caras tentam entrar aí falsificando e também muitas vezes aí contrabandeando. Ainda bem que a polícia está em cima.